O mês de janeiro tem a simbologia de ser um período de reflexão e planejamento. E que tal colocar na lista de começo de ano o cuidado com a saúde mental? Este é o objetivo da campanha Janeiro Branco. Para debater o tema, eu converso com a psicóloga Ana Beatriz Sayun. Boa tarde. Oi, Eliara. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Ana, vamos começar assim. Por que é importante a gente se atentar aos cuidados com a saúde mental? Então, Eliara, a gente tem até como um dos temas da campanha do Janeiro Branco, que é cuidar da mente é cuidar da vida. Então, o mental, o nosso cérebro, a nossa cabeça é o que comanda o nosso corpo. Então, olha como isso é importante, ser cuidado. Como ele comanda tudo, como eu vou conseguir ter uma qualidade de vida no meu social, no meu trabalho, se eu não tenho o meu mental bem regulado? Então, ele é o carro-chefe para que a gente precise também dos outros tipos de saúde, né? Nesse período do ano, algumas pessoas podem acabar caindo naquela autocobrança. O que eu deixei de fazer? O que eu fiz? Um medo do futuro. Como é que a gente pode lidar com esses sentimentos? Então, eu acho que é um processo, não é rápido, né? Digo eu como psicóloga, dentro do processo de terapia, né? Eu acho que o principal é se conhecer. É eu conhecer os meus limites, conhecer o que eu sou capaz e o que eu não sou capaz. Para depois não vir esse arrependimento e chegar em algumas situações e falar assim, Ah, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo. Mas quando eu conheço o meu limite, o que eu sou capaz de fazer, a gente consegue diminuir esse sentimento de o que eu poderia ter feito, o que eu não fiz, o que eu fiz. E eu acho que a gente também pensar que sempre existe uma nova oportunidade. Todo dia é um novo dia. Eu não posso fazer um passado diferente. Mas a partir de hoje, eu já consigo e posso fazer um futuro diferente. Um outro vilão que a gente enfrenta aí relacionado à saúde mental é a ansiedade. Nós somos um país muito ansioso, né? Como lidar com a ansiedade? Então, a gente fala que a ansiedade, ela... Existem os limites normais da ansiedade. Então, o meu limite que eu tenho no meu dia a dia, eu preciso também da minha ansiedade para viver. Então, é a gente estar de olho se a minha ansiedade está passando desses limites que são considerados saudáveis. Então, ela é um vilão. Ao mesmo tempo que ela nos ajuda, ela também nos atrapalha. E eu acho que é... De novo, eu ainda vou ficar nessa tecla do meu autoconhecimento. Então, eu saber até onde eu consigo produzir, o que eu sou capaz de fazer, é um dos processos que a gente usa para diminuição, né? Dessa ansiedade, diversas técnicas aqui dentro do consultório. E também, hoje em dia, a gente também tem uso de medicação, né? Em outras áreas, na psiquiatria. Mas, com a terapia, a gente consegue muito bem controlar, né? Essa inimiga e amiga ao mesmo tempo. Ana, como é que eu posso ajudar os meus amigos, os meus familiares a lidar com a saúde mental? Então, o primeiro passo é a gente conseguir colocar nos nossos amigos, os nossos familiares e na nossa sociedade a importância da saúde mental. Então, é uma pessoa que faz terapia e a família começa a perceber a diferença. Então, é um trabalho muito conjunto que a gente tem que mudar muitas coisas ainda. E a gente entender que o mental é o que comanda a nossa vida. A gente entender a importância do mental. E conseguir mostrar isso para a nossa família. Mostrar a importância dos sentimentos, falar como que a gente se sente. E sempre promover esse diálogo mesmo dos sentimentos, das emoções. Que aí a gente vai estar plantando a sementinha da saúde mental aos poucos. Sua participação aqui no TJ Goiás. Acho que você trouxe muitos esclarecimentos para quem está ali organizando suas metas para 2022 começar mais tranquilo, né? E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti